Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Artar Xerxes Modesto, mais conhecido como Xerxes. Sou, ou melhor, estou como diretor-geral do Campus Cubatão. Estou aqui para registrar o início da nossa Mostra Multidisciplinar 2021, primeiro semestre. A Mostra Multi é um evento semestral, normalmente presencial, com um saguão cheio de estudantes, professores, visitantes, que nos ajuda a desenvolver as habilidades e competências que englobam a pesquisa, produção, colaboração e comunicação, fortalecendo ainda mais o compromisso inarredável do ensino, pesquisa e extensão dos institutos federais. A pandemia não acabou, mas a educação não pode parar. E não para, por isso, neste semestre, a Mostra Multi é virtual como a situação exige. Então, todos estão convidados a percorrer a playlist da Mostra Multidisciplinar e prestigiar os trabalhos dos nossos estudantes. As condições de pandemia atrapalharam demais, por isso nem todos puderam estar aqui. Neste semestre, temos cerca de 50 títulos bem variados e alguns deles certamente podem te inspirar. Sejam bem-vindos à Mostra Multi 2021 do Instituto Federal, Campus Cubatão. Ah, e já ia me esquecendo, você pode conhecer mais da Mostra Multi no site www.mostramulti.com. Muito obrigado, boa noite a todos.